Dona Irene mora sozinha, numa casa que reúne sala, cozinha e quarto num cômodo só. Aliás, arrumado com muito zelo. Os filhos moram no fundo do terreno. Faz tudo por mim. Qualquer coisa, né? Eles estão atentos. Irene ficou famosa depois de viralizar nas redes sociais, dançando forró com uma latinha de cerveja na mão. Por causa do vídeo, foi bater no programa Hora do Faro, aqui da Record. Eu moro lá em Goiânia e morro de paixão quando eu ouço suas músicas. De quebra, no programa, conheceu o grande ídolo, Amado Batista. Olha aqui pro lado, Julianinho. Foi ótimo, muito boa. Amei. Nosso Deus. Falando dele há muito tempo? Muito tempo, meu filho. Muito tempo. Puxa vida. Amado Batista tem três concorrentes no coração da Irene. Um, a inseparável cervejinha. Nossa, toda a vida eu gostei. Concorrente número dois, o crochê. E a televisão, ligada o tempo todo na Record. Desde a hora que eu levanto, sai o menino, o branquinho, entra você e eu. Aos 81 anos, a nossa forroseira já parou de trabalhar. Mas fez de tudo um pouco desde criança, quando saiu de trem de Leopoldo de Bulhões, aos 12 anos de idade. Trabalhei de garçonete, trabalhei em bares, trabalhei em várias coisas. A dona Irene tem saúde boa. Não tem, por exemplo, diabetes, pressão alta. Mas em 2019, sofreu uma queda e passou por um perrengue mais complicado. Inventei de passar num barzinho, tropecei numa pedra e caí. Ela mesma confessa que não tratou direito as consequências da queda. Acabou com um caroço nas costas, que não atrapalha em nada, segundo ela. Nem o forró. Aliás, principalmente o forró. Foi só eu melhorar, comecei tudo de novo. Irene é dessas criaturas que não perdem o senso de humor, alegram e encantam pessoas e o ambiente em volta. Para citar uma expressão bem goiana, para ela não existe tempo ruim. Coisa que eu mais amo na minha vida é dançar e tomar uma cervejinha. E fazer meu crochêzinho e assistir a Record.